M.T.A. Studio M.O.S. Music Separação Fax M.T.A. Studio 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 M.T.A 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 Studio Eu não tenho que dar três suer Mas bebê é bom Sempre foi sincero Te treba e a tua dia Para projetar o nosso futuro Te treba e a nossa gente Te lua uma mão de burro Ir em Cali Não promete amar Nunca te acaba Que o amor muda para construir Não estava dizendo que ninguém estava a construir E a loja morar Tudo o que eu não falo Já que a boba te cura o leite A difícil é de aguentar As dor de mim Separação Põe o meu coração E na explosão Boa era a minha inspiração E nota de minhas canção Cada batimento em meu coração Um lágrima de emoção Primeiro dia que me beijou Foi aquele dia que me conche Boa era a minha rameta Estava a curar-me tudo de medo Voltava sempre por perto Amava o buzinho de verde Não prometei a me acompanhar Até te expôs morto Mas pôs o teu tempo Vou mudar completamente Nunca saber o que aconteceu Não mudava o comportamento E logo me observar Que eu vou criar Era briga E não começo a brigar O meus love Era briga E não te tipou um fim Na nossa relação Minha emoção Passa-te a ser Um grande frustração Ai não Catagunda esse tipo de emoção O que eu vou mudar Completamente Babe Mas por que vou crie Só passa tempo Yeah Não prometei a me Nunca se acaba Nunca se acaba Eu vou destruir E a hoje a moia Tudo o que é que não falha Se acaba Pai moro Não é isso difícil De aguentar A dor de mim Eu vou destruir Eu vou destruir